Tiago, boa tarde. Deixa eu te mostrar aqui. Está vendo aqui a medição? Estou fazendo na escala de 2000K. 2000K. 2000K, na escala 2000K. Está dando a leitura de 550, 553. E o que eu estou medindo? Eu estou medindo os dois fios, o amarelo e o vermelho do estator. Está vendo? Se a sub-bobina estatora estiver dando essa configuração aí na escala de 2000K, ele está bom. Se estiver dando menos que isso ou mais, muito mais, ela está ruim. Ela pode estar em curto. Entendeu? Porque o amarelo faz a conjunção com o vermelho desse conectorzinho aqui, está vendo? Se você fizer esse teste aí, você vai descobrir se o seu estator está bom ou não. Beleza? E aí Obrigado.